Sou o culpado, o delicante que o meu corpo só não deu Já não existe nem zero o errado Só o amor que por engano aconteceu E é só assim que o redorso não existe E é assim Que maravilha! Que maravilha! Viva a Corotônia! Viva a Corotônia! Aqui é o vivo, viu? O DJ tá vivo Viva aqui, viu? A luz aqui, ali de novo Nas canções do Guia da Fortel Vem dançar essa, vai! Oh, 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 oh Hoje que a noite está calma E minha alma esperava que a gente Apareceria-se a vida A corotônia tem que se adorar Volta do amor Fica no seu coração E se não me quer Me dejou assim Volta do amor Fica contigo Não me despreque Que o meu amor é sempre assim Quem sabe cantar com a gente vai! Que maravilha! Que maravilha!